A cara, a cara, a cara de tralho, o braço todo tatuado Risco na sobrancelha, com a cara atravessado Chegou com a tua amiga pra se apresentar Esse é o Matheus Jardim, o artista do momento Que bebezinho lindo, que delícia, que covarde Vi seu lomotife, isso é maldade Perguntou meu nome, ainda me chamou de gracinha Prazer MC, mais engenheiro da putaria Prazer MC, mais engenheiro da putaria Então, toma a cavucada, cavucada, cavucada Toma a cavucada, cavucada, cavucada É hoje que tu vai embora, a caixa tá enxada Linda e espetacular, que envolve tanta gente E calcada paga pau, porque ela é experiente Ela senta, ela prende, ela senta, ela pede A cara de tralho, o braço todo tatuado Risco na sobrancelha, cuaca atravessado Chegou com a tua amiga pra se apresentar pra mim Olhei pra tua cara, me amarrei no sorrisinho Que bebezinho lindo, que delícia, que covarde Vi seu lomotife, isso é maldade Perguntou meu nome, ainda me chamou de gracinha Prazer MC, mais sim, engenheiro da putaria Prazer MC, mais sim, engenheiro da putaria Então toma cavucada, cavucada, cavucada Toma cavucada, cavucada, cavucada É hoje que tu vai embora, a caixa tá enxada É hoje que tu vai embora, a caixa tá enxada Toma cavucada, cavucada, cavucada Toma cavucada, cavucada, cavucada É hoje que tu vai embora, a caixa tá enxada É hoje que tu vai embora, a caixa tá enxada Linda e espetacular, que envolve tanta gente Recalcada, paga pau porque ela é experiente Ela senta, ela prende, ela senta, ela pede Da sua de chota na gente Ela senta, ela prende, ela senta, ela pede Da sua de chota na gente Tem babado não, nega Matheus Raider, é só meu, tá Aturossuta, pão careca